Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer um maravilhoso molho para cachorro quente com creme de leite. É um molho delicioso, super fácil, rápido de fazer. Então vamos à receita. Na panela eu vou adicionar uma colher de sopa de margarina ou manteiga e uma cebola pequena picada. Vou deixar essa cebola refogar por uns minutinhos até ficar levemente dourada. Cebola levemente dourada pessoal. Vou adicionar dois dentes de alho picadinho e um pedaço de pimentão. Aqui deu 30 gramas de pimentão que nós vamos refogar por um minutinho. Tudo bem refogadinho pessoal. Agora vou adicionar um sachê de molho de tomate. Vou acrescentar meia xícara de água e vou temperar a gosto. Tô usando uma colher de chá cheia do tempero chimichurri, mas pode ser o tempero da sua preferência. Ou pode ser os caldos prontos. Como eu não uso, eu uso temperos, tá? Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Cheiro verde a gosto. Vou deixar cozinhar por uns 4 minutinhos, tá? Agora eu vou acrescentar 10 salsichas. Essas salsichas eu fervi e descartei a água para tirar um pouco do corante e também do sal dela, tá? Não deixe de não mexer para não agarrar o molho, pessoal. Vou acrescentar duas colheres de sopa de ketchup. Duas colheres de sopa bem cheia. Tampar e de vez em quando ficar mexendo até completar os 6 minutinhos. 5 ou 6 minutos. Bem cozido o pimentão, cebola e o alho. Nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de 200 gramas, tá? Vamos misturar, pessoal. E deixar cozinhar e deixar cozinhar por mais 2 minutinhos. 2 minutinhos depois, pessoal, tá pronto o nosso molho de cachorro quente. Agora é só desligar e se deliciar com essa maravilha. E tá pronto o nosso cachorro quente, pessoal. Olha só que maravilha. Fica simplesmente maravilhoso esse molho de cachorro quente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.